O roteiro do filme, de Mark Heyman e dos roteiristas de Um Lugar Silencioso, Scott Beck e Brian Woods, usa o conto original de King como um catalisador para a história maior da criatura título e da família que ela assombra. Nesse caso, essa família é Arpers, liderada pelo terapeuta e recente viúvo Will, Chris Messina, que conhece o paciente perturbado da história original. David Dasmalchi andando o melhor de si para roubar a cena, no início do filme e parte em uma jornada mais escura e maior. Desde que perdeu sua esposa em um acidente de carro, Will tem lutado para ser um pai presente para suas duas filhas, a adolescente Sadie, Sophie Thatcher, e a muito mais jovem Sawyer, Vivian Lira Blair, que está preocupada com visões de monstros em seu armário e embaixo da cama dela. A perda é um catalisador poderosamente relacionável para a emoção, então faz sentido que os cineastas usem esse poço para criar uma atmosfera elevada para suas histórias. Mas no cinema de terror recente, pais mortos se tornaram mais uma pedra angular da trama do que durante o apogeu da animação desenhada à mão da Disney. Essa tendência não apenas barateou a configuração, como também é um desafio que não é enfrentado com frequência suficiente por escritores ou diretores para fundir esse peso com emoções físicas ou psicológicas que compensam catarticamente. E então você tem um filme como The Bohemian, que começa como o estudo de uma família lidando com o luto e a dor de seus membros e termina como uma batalha literal para matar o monstro que ameaça suas vidas. The Bohemian trata de tentar escapar da escuridão e encontrar a luz, de várias maneiras. Chris Messina é todo barba despenteada, ombros caídos, tristeza e olhares distantes como Will Harper, um terapeuta recentemente viúvo que conduz sessões em um escritório em uma casa mal iluminada e confortável onde mora com as filhas. A adolescente Sadie, Sophie Thatcher e a pequena Sawyer viviam em Lyra Blair, que mantém seu quarto bem iluminado e anda com uma esfera brilhante à noite porque está convencida de que há um bicho-papão na casa. As coisas ficam complicadas quando um homem claramente perturbado chamado Lester Billings, David Dasmalchian, que interpretou tantos personagens problemáticos que faz Paul Dano parecer um jovem Tom Hanks. Faz uma visita não anunciada ao escritório de Will e começa a reclamar sobre a morte de seus três filhos. E a presença de um monstro. Quando Lester encontra um destino horrível, começamos a nos perguntar se talvez Sawyer esteja no caminho certo. Talvez haja algo à espreita nas sombras, algo que não é deste mundo. A confiança de Sávade por trás da câmera sustenta a intensidade do filme mesmo quando o tecido conectivo entre enredo e tema, lógica e tom é tênue na melhor das hipóteses. Mas mesmo trabalhando ao lado de colaboradores robustos como Messina e o jovem Blair, é Thatcher quem vende a realidade improvável de um espírito antigo que caça os assustados e aflitos. Interpretando o membro da família mais determinado a mapear as consequências emocionais da morte de sua mãe antes que ela caia sobre os arpistas, o jovem ator dança agilmente no limite entre o desespero e o destemor. Sugerindo que Sadie acredita que ela poderia seguir em frente se pudesse decodificar a mitologia de um monstro. Claro, o gancho central de Deboeima é que a criatura que Sawyer vê à espreita em seu quarto não é apenas real, mas muito perigosa já tendo destruído uma família e, por meio do novo paciente de Will, transferida para a casa dos Harper. O que se segue é uma batalha pelas vidas e almas de uma família desfeita, pois os arpistas devem lutar contra sua própria escuridão interior, enquanto lutam com a ideia de que algo inumano, antigo e implacável está pronto para comê-los vivos.